Fala pessoal, tudo bem aí? Trazendo mais um vídeo aqui com a Eagle e dessa vez dá para mostrar bem nos detalhes, a câmera está bem pertinho. Uma guitarra antiga, eu acredito que ela esteja entre 2010 e 2015, pelo tempo que o cliente relatou que tem a guitarra. Então ela já está bem envelhecida, está bem amarelada, talvez estou olhando aqui na câmera, não está tão amarelada na câmera, mas ela está bem amarela, está bem bonita. Tem essa marquinha aqui de história, o que me fez pensar se essa guitarra não é uma laca acrílica, como eu já vi nas SX, então daria para fazer um relic muito bonito nessa guitarra. Ela foi toda higienizada, revisada, as cordas estão bem baixinhas, como vocês podem ver. E está ligada aqui no Meteoro Vector e eu estou usando de pedal o NIG Booster, o Easy Drive & Booster, e vou usar só o Drive do Amp, então não vou fazer um vídeo muito longo, mas é para você conhecer, você que está procurando um extrato com a vibe do Draft Back, talvez você dê encontrado. E aí E aí Amém. 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 Colocar um reverb do alto. Amém. Tonalidade fechada. Braço e meio. Braço e meio. Meio. Tom fechado. É bem bonito o timbre dela com o tom fechado. Captador. Meio e ponte. Sua ponte. Esticar um pouquinho mais as cordas. Eu não tenho o hábito de ficar tocando os instrumentos que estão à venda, então... Fatalmente. Dá uma acomodada na afinação, não tem jeito. Mexe. Mas fique tranquilo que você vindo aqui... O clavo, né? Querendo comprar pelo correio. Comprando. Reviso tudo. Mando pra você. Tudo funcionando. Reguladinho. Ó, já estabilizou. Sol boosters da Liggy. Olha que bonito o Tigre com o tom fechado. O tom fechado do meio. Música Meio ponte É o sol que está caindo mais a afinação Vai dar mais mexicada Música Música Claro, se eu quiser um grave mais pesado Direto o do meteoro Música Música Traço meio Música Meio Música Meio ponte Música 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 Os captadores bem dinâmicos Música 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 Mas é uma guitarra que tem um volume alto mesmo desplugada como vocês podem ver Música 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 escura não, pra gente achar que é um cedro, né? Aqui ela tá, tá vendo? Ela é clara e ainda tem uma seladora em cima, então eu acho que é uma madeira bem clarinha aqui. Mas se você estiver assistindo aí e souber exatamente qual é a madeira e quiser compartilhar, eu agradeço. Então é isso, disponível aqui na Florentes do Tiria, então é só entrar em contato aí pelo WhatsApp que tá na descrição do vídeo e vamos nos falando, tá bom? Tá lindíssima, vibe Jeff Beck, total, falou!